Fala squad, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu começo com a minha skin raríssima aí do Free Fire, isso mesmo, galerinha. Calma, vai deixar de ser rara daqui a um tempo, minha tropa. Hoje nós temos duas premiações e eu vou pegar aqui pra vocês. Uma delas eu vou pegar rápido, rápido, ensinar vocês a como pegar, tá pessoal? Muita gente tá fazendo isso, tá tropa? Eu só peço pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Não esquece de apertar o sininho em todas as notificações. Eu agradeço demais, minha tropa. Se quiser compartilhar, compartilha! E vamos lá, galerinha, é só você abrir aqui. O primeiro prêmio tá aqui, pessoal. Todo mundo já tá sabendo, praticamente, é o prêmio da mochila, minha tropa. Olha só, a galera tá me mandando aqui, ó. Você pode pegar agora. Então eu vou apertar aqui, galerinha, e já posso pegar. Muita gente tá usando nas partidas, minha tropa. Inclusive, eu tô mostrando o vídeo aí pra vocês, tá? Olha só como ela fica, galerinha. Fica igual aquelas asas de criança de isopor, né? Não mexe, não faz nada. É só isso aqui mesmo, minha tropa. Mas o item tá aí, galerinha. Fácil, fácil. Simplesmente você entra aqui e pega. Agora, o outro item, pessoal, que a gente vai... Eu vou ensinar, na verdade, você pegar muito rápido. É aqui, ó. Farra da guia, ou GFF aí, pessoal. Onde você vai pegar essa prancha insana demais. Eu vou mostrar na partida como ela é também, galerinha. Com certeza, sem esses efeitos aqui. Beleza, minha tropa? Vou coletar aqui o... É... Isso aqui. Uxi, tão fazendo isso agora. A animação pra coisa tiquete de ouro. E vamos pegar ela aqui, minha tropa. Muito bacana. Muito bonita. Olha aí, galerinha. Já dá pra pegar. Muito fácil de pegar, minha tropa. O que a gente tem que fazer? A gente tem que jogar 10 partidas em qualquer modo. Em qualquer modo, tá, pessoal? Você pode pegar hoje, que é dia 9, tá, pessoal? Do 4 de 2022. Às 4 horas da manhã que começou pra pegar. Até o dia 11 do 4 de 2022. E vamos lá, galerinha. Olha só. A dica que eu tenho pra você pegar muito rápido é só você entrar aqui no modo Royale. Qualquer... Qualquer... Bermuda ou Alpine. Modo clássico. Você entrou dentro do jogo, galerinha. Você cai na partida. Ou você se mata no barril, tá, vermelho. Ou os inimigos te matam. E... E... Praticamente eu procurei o inimigo pra me matar. Porque a galera tá fazendo isso, galerinha. Pegou a dica aqui no canal. Foi isso? Porque eu sempre dei essa dica aqui no canal. Com certeza tem cópia aí. E eu não fui o único, né, minha tropa. Infelizmente a gente não pode ser o único de tantas coisas assim quando pega moda. Então você pode pegar fácil, fácil essa prancha, minha tropa. Fazendo só isso, galerinha. Morrendo pelos inimigos ou pelo barril. Beleza, galerinha? Então eu vou mostrar pra vocês como está essa prancha na partida. Como é que ela fica aí. E minha tropa, vamos lá testar essa pranchazinha. Olha só. Olha aí, galerinha. O efeito dela. Para, né? O efeito dela aí. Muito bacana. Olha só, galerinha. Deixa eu ver se tiver caindo aqui, ó. Fica o efeito das ondas, né? Quando você acelera. Ah, mas quando você para... Deixa eu ver aqui. Pera aí. Ah, quando você para, ela para de fazer o efeito. Bem bacaninha, né, minha tropa? Olha aí, ó. Da hora demais. O que é que vocês acharam, minha tropa? Muito bacana, ó. Efeito de trás aí. E a gente vai caindo. Beleza? Então foi isso, minha tropa. Espero realmente que você tenha gostado aí do vídeo. Não esquece de deixar o seu like, o seu gostei. Se inscreva aqui no canal e aperte o sininho para receber as novas notificações. E comenta o que você achou do vídeo e das premiações de hoje, minha tropa. Muito obrigado por ter assistido até o final. Meu nome é Ed Barroso. O Ninja Brabo do Free Fire. Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri